Olha só, vem mais uma aí pra você comentar. Depois de passar dois meses viajando pela Ásia, um casal de brasileiros finalmente voltou pra casa. Eles ficaram presos na Malásia, aguardando a liberação do consulado. A família da Laísa é de Sorocaba e ela contou sobre as dificuldades que eles enfrentaram pra conseguirem voltar pra casa. Brasil, chegamos, estamos finalmente em São Paulo, depois de longuíssimas horas de voo. Foram 25 horas. Laísa e o namorado vieram em um avião com um grupo de 20 brasileiros repatriados. Ela precisou pedir ajuda ao consulado para conseguir voltar ao Brasil. O casal de mochileiros ficou dois meses preso na Malásia por causa da pandemia do novo coronavírus. O trabalho voluntário que eu estava trabalhando, que estava deixando eu estender o tempo de dormir lá, de continuar fazendo esse trabalho, eu tinha muito receio, muita insegurança que do nada ele falasse pra mim. Não, chega, vocês já estão aqui há dois meses, era pra ficar só um mês, vai pra fora. Eu tinha muito medo dele falar isso. Por mais que eu saiba que eram pessoas boas, que dificilmente fariam isso, mas eles sempre estavam perguntando pra gente, e aí, deu certo? E aí, tem novidade? Então, assim, isso gerava um desconforto na gente, uma insegurança muito grande, sabe? Então, realmente, é um alívio tudo isso ter terminado, assim, e saber onde eu vou dormir. Eles estavam viajando desde o ano passado. Marrocos, Itália, Espanha, Portugal, Tailândia e Malásia. O plano era seguir pra Inglaterra e voltar pra Irlanda, onde moram. Mas o voo foi desmarcado poucos dias antes. A ameaça da Covid-19 mudou tudo. A gente tentou ir pra Tailândia, porque na Tailândia nós temos alguns amigos, então a gente teria onde ficar. A gente tentou entrar em contato com o consulado da Malásia pra tentar fazer essa conversa com o consulado de lá, pra ver se tinha possibilidade da gente ir, mas eles negaram. Então, a gente ficou realmente de mãos atadas no país. A gente ficou muito perdido, né? Porque não tinha muita opção. Ou a gente voltava pro Brasil, mas as passagens estavam com preços, assim, extremamente abusivos. Ou a gente ficava na Malásia. E na Malásia tem toda essa situação de vulnerabilidade, de não saber pra onde ir. Essas fotos foram feitas antes do país fechar quase todos os serviços. A Malásia é um dos países que estão em uma quarentena rígida. Quem desobedece às regras vai preso. Tem policial em todas as ruas fazendo fechamento, todas as pessoas que vão pra fora e não tem um motivo real de estar fora. Os policiais mandam voltar pra dentro de casa. Já tiveram várias pessoas lá, inclusive famílias que foram presas por três dias por não respeitar as leis. Os números da Malásia, inclusive, estão caindo, porque eles têm todo esse controle, muito certinho. Diferente um pouco do que eu tô vendo aqui no Brasil. Bem diferente, na verdade. Você chegou dizendo em questão de saúde, e você até preferia ficar lá? Sim, com certeza. Com certeza, o controle e a segurança mesmo de você não pegar o vírus lá é muito maior. Na saída do país, os brasileiros receberam orientações. A orientação que o consulado nos deu é que, sem nenhum sintoma, a gente tem que ficar sete dias em extrema quarentena e com alguns pequenos sintomas de gripe, pode ser uma tosse, um espirro, qualquer coisinha mínima, aí esse tempo já se estende pra 14 dias. O namorado da Laís, o André, está em Belo Horizonte, cumprindo a quarentena. Ela está em Sorocaba, na casa dos pais. O casal, acostumado a aventuras, não vê a hora de botar a mochila nas costas de novo. Realmente tem que esperar todas as fronteiras abrirem, né? E toda essa pandemia dá uma abaixada, talvez demore alguns meses pra gente conseguir voltar pra estrada, né? Mas é o que mais a gente quer, na verdade. Que alívio, né, gente? Depois de dois meses, eles conseguiram voltar. Que bom!